Deus fala do temível Leviatã. Pela descrição feita, estamos diante de uma criatura assustadoramente forte, perigosa e impressionante. Deus não quer dar uma lição de zoologia. Tudo isso é um modo de dizer, eu estou no controle de tudo, das coisas mais simples e das coisas mais extraordinárias. Nada escapa ao meu controle, nada é inexplicável para mim. A verdade é que nada há de tão fantástico, assustador ou apavorante, que Deus não possa conduzir e resolver. E se Deus pode controlar todas as coisas, então paremos de querer ser professores dEle, dizendo-lhe o que fazer, como fazer. Hoje, Deus diz a você e a mim, fique tranquilo, Nada pode me surpreender, nada está longe do meu alcance, tudo está nas minhas mãos. Durma em paz, descanse tranquilo, diz Deus, pois eu sou a majestade do universo. Que Pai extraordinário! É o seu Pai, que Ele abençoe você no dia de hoje.